O corajoso viajante estava escalando a montanha. Apesar do vento forte que quase o afastou do penhasco, o Sam estava avançando. Ei! Su! Onde está o vento? Estou cansada de assoprar, Sam. Talvez seja o suficiente por hoje? Nem pensar! Ontem jogamos os seus jogos o dia todo. Hoje vamos jogar os meus. Vamos, sopre! Apesar do vento forte, o que quase jogou o viajante longe... Su! Pelo amor de Deus! Estou com sede. A minha garganta está seca por causa do seu vento. Oh! Talvez podemos fazer um ventilador? Hum! Um ventilador? Bem, é uma boa ideia. Do que vamos fazer? Destas latas. Eu guardei muitas delas. Então vamos começar! Olá, pessoal! Sabem o que vamos fazer hoje? Um ventilador a partir de latas de bebidas. Olá a todos! Vamos começar com a remoção da parte de cima da lata. Durante quanto tempo temos que esfregá-las? Ah, um dia ou dois. Até três se fizermos pausas para o almoço. O quê? Não temos tanto tempo. Su! É demorado demais! Sam! Estou brincando! Está pronto! Viu como se esfrega? Só precisamos empurrar para dentro. Não brinca! Ah, vamos! Quando começa a tirar sarro de mim, você não para. Agora cortamos a lata ao meio. Tenham muito cuidado enquanto trabalham com o cortador. As bordas das latas também são arqueadas. Por isso é melhor pedir a um adulto que eu ajude com este artesanato. O Sam tem razão. Vamos cortar com uma tesoura. E igualar um pouco. Deve restar aproximadamente um terço da lata. Haha! Assim vamos usar todas as latas. Sammy! Mas vai ficar lindo. Eu sei, eu sei. Então, o que está fazendo? Ah, isso. Este deve ser o buraco para o motor. Legal! É isso? Então vou buscar o meu equipamento de escalada. Uaaaaaah! Sam! Só estou mostrando o motor de que vamos precisar e a forma como ele tem que ser inserido. Ah, a julgar pelo barulho, o Sam está muito entusiasmado com essa coisa do alpinismo. Estou pronto! Espere, ainda não está pronto? O que está fazendo, Sue? Sammy, vamos lá! Nós só começamos a fazer o ventilador. Não conseguimos terminar tão rápido. Então, por que você não me impediu? Você nem me ouviu e já saiu correndo atrás do seu equipamento. Porque eu quero ser o primeiro a subir esta montanha. Do que é feito? De roupa e um cobertor. A propósito, a minha roupa. Eu não tenho muita roupa, sabe? E elas são pequenas. E veja quantas você tem. Sim, eu tenho muitas. Você está certo. De qualquer forma, agora precisamos ligar duas partes numa só. Para que funcione, é preciso cortar a lata para que fique menor no diâmetro. Está certo. Mas estamos com pouco tempo já que está com pressa. É por isso que... Hop! Uma parte do ventilador está pronta. Fantástico! Mas o que é isso? Esta vai ser a parte de cima do ventilador. Aqui vamos colocar o motor. A propósito, algo interessante está chegando. Vamos fazer a hélice. Uau! Interessante. Mas é apenas um pedaço de papelão. Sim. Mas em breve se transformará em uma verdadeira hélice. Bom, isso parece intrigante. Eu acho que você está aplicando muita cola. E onde vai colocar isso? Não vamos colar em lado nenhum por enquanto. Precisamos da cola para que a hélice se torne sólida e mantenha a forma. Agora temos que esperar até que a cola fixe. Mas vou soprar com força, já que treinei tanto com você. Viu? Os meus jogos nos ajudam até com o artesanato. Sim, claro. Diga isso às minhas bochechas. Agora vamos colar o fecho e prendê-lo ao motor. E o nosso ventilador vai estar pronto? Ainda não. Sammy, seja gentil e corte quatro tiras finas da lata. Claro! Pronto! Fantástico! E eu encontrei um círculo como este. Vamos colar as tiras nele de forma cruzada. Muito bem! Não se apresse. Deve arranjar um floco de neve como este. Isso porque este ventilador vai soprar com tanta força que vai te transformar em um floco de neve numa questão de segundos. Exatamente! Este ventilador é para um verdadeiro alpinista que não tem medo das dificuldades e do frio. Sim! Isso é sobre mim. Então não se esqueça de colocar uma roupa mais quente quando subir a montanha de novo. Agora, coloque cuidadosamente a grade na lata. Pressione contra o anel e cole. Tenha cuidado para não fazer confusão. Está muito bonito! Estou fazendo o meu melhor por você. Vamos cortar as partes extras. Cuidado com a tesoura. Tão legal! Espero que o resto seja igualmente espetacular. Ainda duvida disso? Claro que vai ser super legal! Para fazer a base, precisamos de peças como estas. Hum, vão ser feitas de papel? Palpite errado! Estes são apenas modelos. Na verdade, vamos fazer a base a partir de uma lata de refrigerante. Ah, muito bem então! Prendi o modelo a uma lata. E agora... Vamos cortá-lo, certo? Claro! Mas primeiro transferimos o padrão diretamente para a lata, para que seja mais fácil de cortar. Não é mais fácil apenas cortar? Podemos cometer um erro ou o modelo pode cair. Então vai ficar torto e feio. Ah, esse é um argumento forte. Então vou tentar cortar outras partes enquanto você mexe com esta. Pronto! E nem sequer me esforcei. Uau, você fez muito bem. Cortou muito bem. Excelente trabalho. Ah, sim, sou eu. Então, vamos começar a montar a base? Não tenha pressa. Ah, precisamos dobrar as extremidades para que as peças se juntem umas às outras. Ah, muito demorado. Está bem, já percebi. Vou fazer o mesmo com o resto. Tará, 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 tará. Ah, vou deixar que as peças se dobrem. Ah, devo fazer da mesma maneira? Aham, veja onde elas são necessárias e cole de acordo. Ok. O quê? Já acabou? Uma mão com açúcar. Você dobra aqui, cola ali e pronto. Semi, você continua me surpreendendo. Isso não é nada. Em breve, o mundo inteiro vai admirar o grande viajante que vai conquistar aquela montanha. Claro que vai. Você meio que me contagiou com seu entusiasmo. Acho que vou segui-lo até o topo. O que me diz? Onde encontramos uma montanha que você possa escalar? Você é bem grande. Sam! Ops! Eu quero dizer que aquela pilha de roupa ali é pequena e você é apenas normal. De qualquer maneira, o que precisamos fazer a seguir? Vamos trabalhar com esta parte. E é? O suporte do ventilador. Temos que refinar. Acho que vamos precisar disso agora. Obrigada! Temos de cortar o entalhe para a parte de cima do ventilador. Vamos lá. Depois, colocamos os fios através do buraco e os ligamos à parte superior do ventilador. Perfeito! Não poupe cola. Temos que fixar muito bem. Claro que sim! Não pode quebrar mesmo que caia do penhasco. Acabei de pensar. Qual é a fonte de energia do nosso ventilador? Boa pergunta! Traga-me o cabo USB do velho carregador. Estou a caminho. Sam, quanto tempo mais? Estou indo! Isso vai funcionar? Nós queríamos usá-lo em algum lugar. Está encapado e pronto. Fantástico! É exatamente o que precisamos. Pegue os fios encapados e os coloque no buraco. E agora está na hora da solda. Pessoal, o ferro de solda é uma ferramenta perigosa e pode queimar facilmente. Por isso, não hesite em pedir ajuda a um adulto enquanto estiver soldando os fios. Certo, Sam. É preciso mesmo ter cuidado com isso. A propósito, tente soldar os fios de acordo com a cor para não ficar confuso. Agora, vamos colar o fundo para proteger toda a construção. E estamos na linha de chegada! Uhul! Rápido! Conseguimos! Eu vou buscar o meu equipamento. Enquanto o Sam está procurando as coisas dele, vou testar o nosso ventilador. O corajoso viajante estava escalando a montanha. Su, ligue! Pronto! Apesar do vento forte que quase soprava... Su, alguma coisa está errada! Este vento é muito forte! Su, socorro! Sam, acorde! Você está congelado? Vamos jogar o seu jogo sobre o viajante! Ah, eu acho que por hoje eu já acabei. Vou descansar um pouco. Ah, vamos lá! Ah, então por que fizemos o ventilador? Ok. Muito bem. Pessoal, inscrevam-se no nosso canal. Tchauzinho! Sim, sim! E deem um joinha para este vídeo. Tchauzinho! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto